Não, não, não. Aprendi isso aqui a vida inteira, ó. Olha lá pra quem que a gente já bate a bola lá. Gente, mais pra cá, mais pra cá, olha. Tá achando o quê? Rafael, nós estamos no ar e eu tô falando o seguinte, essa é a bola do Campeonato Goiano. Essa é a bola do Campeonato Goiano.